Aí galera, estamos chegando no avião aí, João aí, Brunão, Lucas, Vini, aí dá um salve aí, Vini, os caras aí, ó, pedal pra frente aí, dá um joia aí, ó, é, Sanderossi, Anís, aí Elis, tá curtindo? Show, boa galera, isso aí. Aí galera, aqui tá os Peba, aqui tá os Peba, ó, os Peba do Jair de Japão, ó, os Peba aqui, ó, aqui, centro de Aracachoeirinha, ó, 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 ó o que capotou aqui, ó, mostra aí, ó, e aí galera, beleza, pedal de hoje aí, foi no avião aqui de Aracachoeirinha, ó, Cine Avião, onde nós estamos aí, ó, galera toda aí veio com nós aí, ó, os ciclistas aí, galera do pedal pra frente aí, os caras aí, ó, dá hora, hein, galera, só que, mano, é puxadinho, hein, pedalzinho pra cá é puxado, hein, mas ó a visão também, ó, quem conhece aí, ó, olha essa ligou, mas aqui é próximo da Castelo Branco, aqui, sentido Pirapora, né, aí, ó o aviãozinho, Olha o danadinho aí, galera, ó, olha o danadinho aí, hein, vai voar, hein, show de bola, as bikes aí da galera aí, ó, dá um salve aí, pedal pra frente aí, ó, galera de Bahiaingã de Paulista aí, É, os caras é, os caras é fera aí, ó, de bola, é, galera, top demais o aviãozinho aí, ó, o aviãozinho tá fechado, hein, Cine Avião, pra quem não conhece aí, ó, hoje, O finalzinho de hoje vai dar 39 pra vim, mas 39 pra montar, 78, 80 km, mais ou menos aí, ó, mas é puxadinho, mas é gostoso, entendeu, é show de bola, Né não, Frangão? Frangão, vinho, esqueci o nome dele, hã? O que é o nome dele, viu? Hã? Daniel, Gabriel, aí, ó, galera, show! Galera, eu vou falar pra vocês, a visão daqui de cima é muito top, meu, ó, ó, o aviãozinho aí, vai decolar, avião da VASP, entendeu, e é muito top aqui, ó, rolezinho de bike, ó, tá vendo, não gasta muito, não gasta grana, é só com aguinha, pá, traz um lanchinho aí, um pão com ovo, entendeu, e vamos que vamos no pedal, ó, Fechou? Galera, eu vou falar pra vocês, a visão daqui de cima é muito top, meu, ó, ó, o aviãozinho aí, vai decolar, avião da VASP, entendeu, e é muito top aqui, ó, rolezinho de bike, ó, tá vendo, não gasta muito, não gasta grana, é só com aguinha, pá, traz um lanchinho aí, um pão com ovo, entendeu, e vamos que vamos no pedal, ó, Fechou? Fechou?